Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone deu conselhos amorosos pros fãs e explicou como faz pra namorar ela. Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi. Comenta e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novidade. Bom, se você já for amiga dele, tenha uma conversa e explica o que você tá sentindo mais que uma amizade. Mas se você não for amiga dele, começa pra você criar uma amizade e ver se ele sente o mesmo, né? E amiga, se ele namora... é complicado. Vai pra outro. Porque assim, esperar terminar... é outro problema. Vai pra outro que é mais fácil. Bom, se eu fosse você, eu conversaria com ele, perguntaria se tava... se tava acontecendo alguma coisa. E se vocês não se resolverem, eu acho melhor você sair dessa. Porque ficar com uma pessoa que você acha que não me deu mais pra você, não dá, né? Primeiro, tem fato, meu irmão.